E uma mulher de 28 anos foi presa depois de entrar com maconha na penitenciária de Muriaé. Ô povo maconheiro! Como é que ela entrou com a maconha lá? Você tem essa informação, Michel? Ah, segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu durante uma visita assistida. A droga era pro companheiro dela, de 25 anos. Um agente... Ah! Pelo formato! Deixa eu ver aí, o tamanho, medida. 12 centímetros? Ah, pelo formato do tubo. Olha lá, cheio. 12, 11 centímetros de maconha. Um agente flagrou o momento em que ela entregou a maconha para o preso. Que coisa, hein? Pelo jeito que tá ali, eu imagino aonde é que ela escondeu essa maconha pra entrar na dedo e perder. Aonde será que ela escondeu? Só na praça, hein? Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita. Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita. Chega, que tá de maconha. Guardado, defendendo o lugar que é guardado. Se perguntar quem vai querer, não dá até briga no presídio. Quebra-se ela lá, hein, maquinha. Você pensou? Que coisa, que... Como é que uma mulher se sujeita a fazer isso, hein? Esconder droga dentro do corpo pra levar pro namorado no presídio. Olha lá. Hã? O cara fica lá na maresia lá dentro pitando maconha. É, tô pitando maconha. Pelo amor de Deus. Na maresia. É. Você vai almoçar agora? Vai comer um badeca, um badeca. Agora não. Agora não. Agora eu tô na fumaça da cachorra. Só, mano. Só, mano. E a mulher lá com os trenhos ardendo. Porque... É de parada.